Também lá no sertão, lá na cidade de Juru, deixa eu mandar um beijo pra Juru, Tavares, Água Branca, pedacinho do Rio Grande do Norte ali, Tabira, que pega nós aqui, Matureia, deixa eu ver aqui, Imaculadas, Teixeira, naquela região do Vale da Serra do Teixeira, tá? Lá em Juru, teve uma ação também da PM, que acabou com o rolezinho. Olha aí, mostra a cena, uma imagem, vale por um milhão de palavras, essa imagem você já viu por aí, olha. Olha a cena aí, olha, rolezinho, de acordo com os policiais, os jovens estavam em motocicletas, com aquele escapamento, é, pronto, essa daí, com várias práticas e irregularidades consideradas pelo Código de Trânsito Brasileiro. 17 motos foram removidas para o destacamento e outras 10 foram notificadas, ou seja, era um rolezinho lá em Juru, descendo as ladeiras de Juru, com mais de 27 motos aí. Além do barulho do cano de escape alterado, os participantes foram flagrados fazendo manobras, manobras perigosas, isso aí, lá em Juru. Rapaz, tem um vídeo aí, rapaz, que chamou a atenção, que era tudinho, rapaz, parecia, né, parecia, né, é uma procissão, parecia a missa da padroeira lá, o pessoal com as motozinhas, empurrando, tudo empurrandozinho. E a polícia, mais de 8 camburão aí, parabéns à polícia aí, tá? Não, mais uma vez, não sou contra de rolezinho com moto, tá? Mas tudo tem uma consequência, toda consequência, né, tem, toda realidade vai acontecer uma consequência. Olha aí, ó, 12h26, tá? Ó, lá em Tibiri, deixa eu trazer um caso lá da cidade de Tibiri, lá de Santa Rita, fala nisso, deixa eu mandar um beijo pra Santa Rita, toda Santa Rita, toda Bahia, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo. Beijo pra você que tá em casa, boa tarde, uma tarde de luz, de paz e prosperidade. Me dá aí o clima, Marinho, ó, é o nosso povo na TV, na sua tela, aqui da sua TV Tambaú SBT, sempre nesse horário, a gente batendo na tecla, dizendo que Deus abençoe a tua casa, não falta o pão nunca na tua casa de 2021, seja diferente pra muitos. Agora um conselho eu te dou, quer ser diferente em 2021? Vamos se mexer, vamos se movimentar, né, vamos se movimentar, né, trabalhar, pra ser diferente. Lá em Tibiri, um motociclista ficou gravemente ferido após colidir em um carro, na entrada da cidade. Segundo a polícia, a vítima estava trafegando sem o capacete. Aquilo ali não é pra usar? Não é pra buticar? E por que não tava usando? 12h27, né, só o que eu vejo aí por aí, vai. Olha, em um acidente em Tibiri, deixou uma pessoa gravemente ferida. Deixa eu conversar então aqui com o segundo sargento, né, isso mesmo, Alisson Guedes, aqui do Corpo de Bombeiros, que eu vi que a ambulância realmente chegou de um jeito... Volta pra mim aqui, ó, volta pra mim. Ó, eu volto já já pra essa matéria aí lá de Santa Rita, lá de Santa Rita.